Fala tropinha, começando mais uma gameplay de PKXD aqui no canal do Pudor Jogando E hoje vai sair vários e vários vencedores do código do canal do Pudor Jogando Código que vai te dar acesso a 30 geminhas, galera, 30 geminhas, tá? Então, muito simples mesmo, você, quem tá acompanhando aqui o canal sabe que tá concorrendo aí a 30 geminhas Porque eu soltei o vídeo na quarta-feira do mês de 15, soltei a parte 1 do código Ou seja, né, as 4 primeiras partes do código, agora nesse vídeo é as 4 do meio E as 4 do meio foi ontem, né, no vídeo de ontem, da quinta-feira ao meio de 15 E hoje, sexta-feira, os 4 últimos caracteres Mas antes de hoje eu vou te mostrar os caracteres, editor, solta a vinheta Então, tropinha, é o seguinte, tá? Não vou precisar nem repetir, eu posso que os vencedores já sabem disso, decora sorteado Mas eu vou tá falando que já soltei os 4 caracteres, tá? Os 4 primeiros no vídeo da quarta-feira, os 4 caracteres do meio na quinta-feira E hoje, sexta-feira, eu tô soltando os 4 últimos Então, só quem viu os 3 vídeos vai conseguir anotar o código e vai ter acesso a 30 geminhas Lembrando que esse código vai ter limite de resgate, por isso que eu estou fazendo nesse sistema Se não tivesse limite de código, eu não ia dividir em tantos vídeos em tantos dias Isso é pra dar oportunidade pra mais gente jogar, tá, galera? Então, ó, já deve ter até aparecido aqui um código na tela Se não apareceu, então presta atenção que ele vai aparecer a qualquer momento Ele vai ficar entre 3 a 5 segundos na sua tela e você tem que anotar Eu não vou falar o momento que ele vai aparecer, apenas vai aparecer Então, anote aí no seu caderninho E depois vem aqui, ó, clica aqui na geminha, clica em qualquer lugar Vem aqui, ó, bota esse código e insere o seu código Lembrando que o código não pode ser assim, ó, em letra minúscula Ele tem que ser todo em letra, maiúscula Tá bom, meu tropinha? Então, fica aí a dica Então, bom código a todos E não se esquece de me chamar lá no meu Instagram Ou aqui mesmo no comentário desse vídeo dizendo que você ganhou, tá? Comenta assim, ó Ó, comenta assim, ó Ó, se for, você ganhou, né? Claro que nem Ó, pudou Ó, pudou Ó, pudou com dois U, tá, galera? Pudou Eu consegui resgatar Resgatar Tá, comenta assim Ó, e se você anotou tudo certinho Foi aqui, veio aqui, botou código E não conseguiu, deu limite já Esse código já atingiu o limite de resgate Comenta assim, ó Pudou Já atingiu Ó, já atingiu O limite Limite de resgate Resgate, ó Pudou, já atingiu o limite de resgate Que eu também vou te dar um coraçãozinho E galera, não se esquece, tá? Que essa é a parte 1 desse código Semana que vem Tem outro código, tá? Já vou deixar bem ciente Que tem mais códigos de gema aqui no canal Eu recebi dois Ó, esse é o primeiro código E agora eu tô com o segundo código A parte 2 do código Tá, tropinha? Então é assim que você vai conseguir Ter acesso a essas gemas, tá? Então, ó Já tem gemas aqui rolando nesse vídeo, né? E vai ter as próximas gemas também rolando, tá? Então aqui eu vou correr a crazy rap Para que você assista O Pudouzinho Kids Dando o seu melhor na Curzio Run E vamos ver se também Eu consigo jogar com o Creator, né, galera? Então agora eu não caí no mundo Nem o Creator Nem o Admin Eu consegui correr na Curzio Run ainda Será que agora eu vou conseguir? Será? Já pensou em encontrar aí o Admin? Ou o MacMazzy? Ou já pensou em achar aquele Ou o Upboy? Ah? Ou só a mamãe não joga? Correto, né? Já pensou, galera? Já pensou? Vai tratar o Bob também O Peter Toys Quem sabe? Né? Seria muito legal Se o Bob também tivesse oportunidade Também jogar Não jogar com eles Mas tipo, eles tá aqui, né? Seria muito divertido Eu tenho certeza, galera Ixi, é que eu dei primeiro aqui, ó Ih, vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Ih, vou andar sem mais rápido, hein? Agora foi, hein? Ih, foi o segundo Ih, foi o segundo, hein? Foi o segundo Ih, esse aqui eu vou passar Pilada, hein? Pilada, hein? Não vou passar nem na água Aí, é Não, não, não Ih, foi Ih, uh Ai, se eu consegui Ai, bate com a cabeça Não, não Ai, ai Meu Deus Ih, foi Ih, não foi Ih, foi Ih, foi Ih, foi Ih, uh Ih, uh Vamos lá, hein? Ih, eu vou passar aqui por cima Credo, né? Credo, né? Cala aqui, ó Ih, vermelho Aqui, verde Vai ser o verde aqui, ó Ih, não vai ser Vai ser Ih, não foi aqui Ih, o verde vai ser Não vai ser aqui Ih, cheguei em primeiro, hein? Cheguei em primeiro Ih, vou ganhar três estrelas Ih, três estrelas Tenho quase certeza Deixa eu ver Três estrelinhas, ó Foi muito rápido Que é louco Você é louco Aqui, ó Agora foi Ó, vamos ver Cinquenta segundos Ih, foi o melhor tempo, hein? Nem foi o melhor tempo, hein, galera Oh, 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 oh O canal vai ser o melhor tempo agora, né? Ó, tropeza aqui, ó Vou convidar eles pra jogar, ó Lembrando, se você quer jogar comigo Você me adiciona aqui E vamos jogar junto, galera Eu jogo todas as manhã Então essa é só por trás E você tá aparecendo aqui no canal do Pudu Jogando E também jogando com o Puduzinho E quem sabe com outros creators também De PKXD Tá, não se esquece de se inscrever aqui no canal, galera Porque vai ter mais códigos E eu lanço todos os dias Dois vídeos aqui no canal Com muita informação útil pra você Que gosta de PKXD Tá bom, galera? Então, ó Vamos jogar aqui Vamos ver o pessoal aí, ó Aqui, ó Agora sim Vamos ver Vamos ver Ih, agora foi Ih, foi Ih, foi Ih, foi Ah! Nossa, um monte de gente pulou ali Nossa Um monte de gente Ah, não Não, não tô acreditando Não, me passaram Não, não Ih, tô batendo aqui Esse zigue-zague aqui é É meio complication, né? Aqui eu vou Aqui eu vou Passar Aqui eu vou passar Ih, será que eu vou passar? Ih, aqui eu vou passar Aqui eu vou passar Aqui eu vou passar Ih, passei Ih, vou pular Ah, não Não, não Não, não Ai, caiu na água Não 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 Ih, será que o pessoal vai passar? Ai, não Não, não Ah Nossa, tropinha Agora me embabaquei, hein Não Nossa, errei todas 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 O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não tô entendendo mais nada Não tô entendendo mais nada Não vou chegar nem Primeira Nossa, essa foi muito ruim Meu pai do céu, né? O que que aconteceu? Não tô acreditando Não tô acreditando Ó, deixa eu ver 48 segundos Ainda foi mais rápido Do que a outra partida Que eu fiz Mas fiz Acabei ficando por último ainda, galera Fui rapidinho Só porque poderia ter sido mais E o pessoal me passou aqui Ó, será que o pessoal não vai vir jogar? Tô aqui, pessoal, hein Ih, aquele tá ali Ah, não Ah, não É o PKXD Tá com a roupinha da Jaqueline aqui Muito estilosa Como sempre Ó, um segundo Ih, vamos ver se agora Eu vou conseguir jogar com um creator Com algum admin Vamos ver Vamos ver Vem, creator Vem, admin Vem, creator Vem, admin Vem, creator Ih, não tô vendo ninguém Não tô vendo ninguém Vamos ver se agora Essa armadura me dá sorte, né? Ó, tem uma armadura gravidade zero ali Ih, chegou a travar um PKXD Ih, já tô lá na frente Como assim? Como assim? Não, não, não Ih, rapaz Aqui, ó Ih, vou pular Ih, peguei Aqui, aqui Ó, agora vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Aqui 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 foi Aqui foi Nossa Atravessei tudo aqui Aqui foi Ih, ó Tem uma da gravidade De lá Ih, tem uma daquela de patinar Ih Então, tem uma daquela de patinar Aí, será que agora eu vou conseguir? Será que agora eu vou conseguir? Agora vai Agora vai Ah, agora vai Vai ser aqui, ó Vai ser aqui, ó Vai ser aqui Ah, conseguiu Nossa, de primeira Ah, nossa, cheguei em segunda ainda Como assim? Como assim eu cheguei em segunda? Agora não tem mais nada Tem mais nada Ih, ganhei um baú Ganhei um baú 950 moedinhas E 3.000 moedinhas Coisa linda Muito bom E uma mesinha Aqui Deixa eu ver Cheguei em segunda ainda É, é É, como assim eu cheguei em segunda? Nossa, milésimos Milésimos Então, galera Então é o seguinte, tá? Lembrando que semana que vem Eu vou soltar mais código aqui no canal Então se você pegou o código Você corre lá e resgata esse código, tá? Já deve ter aparecido Não esquece de comentar aqui Se você conseguiu resgatar ou não Tá bom? Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau, tchau E até o próximo vídeo